Probleminha de regra de três aqui pra você nunca mais errar, hein? Imagina a seguinte situação. Dois operários fazem uma obra em nove dias. Eu vou escalar um funcionário a mais. E aí eu quero saber quanto tempo que a equipe vai demorar pra entregar essa obra. Primeiro passo, monto uma tabelinha. Dois funcionários fazem a obra em nove dias. Eu vou acrescentar um funcionário, agora vão ser três. Eu quero saber quantos dias que eles vão gastar. Antes de sair multiplicando cruzado, confere aqui pra mim, ó. De dois pra três aumentou a quantidade de pessoas na minha equipe. Isso quer dizer que eu vou gastar menos tempo. Grandezas inversamente proporcionais. Agora o macete. É só você multiplicar em linha reta. Vai ficar três D igual a dezoito. Passo três dividindo. O que vai dar o D? Seis. E se você gostou dessa dica, compartilha ela aí com seus amigos.